Olá, estamos chegando com o programa que leva a ter você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o CEO da Taurus, o Ius, o Salesio Nus, e o CFO da companhia, o Sérgio Sigrilo. A Taurus é uma empresa que tem avançado com ousadia no mercado. Com sede dos Estados Unidos, no final de 2019, se mudou para um novo centro de fabricação com mais de 18 mil metros quadrados no sul do estado da Geórgia. Foi uma mudança fundamental para a expansão da capacidade de engenharia e manufatura para atender a crescente demanda por produtos Taurus. Uma empresa que tem tecnologia e responsabilidade ambiental em seus processos e que você vai conhecer melhor a partir de agora. A Taurus foi fundada em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Com o apoio do presidente Getúlio Vargas, um grupo de empresários do Rio Grande do Sul começou uma pequena operação de fabricação de ferramentas e logo começou a projetar a sua própria arma. Em 1942, os primeiros revólveres Taurus entraram em plena produção. Em 1950, uma nova fábrica foi construída para atender a crescente demanda e a Taurus começou a fabricar também suas próprias ferramentas. Nas duas décadas seguintes, com a expansão da produção e o grande volume de vendas, a Taurus construiu a terceira fábrica. O investimento em infraestrutura abriu portas para que a Taurus começasse a expansão nacional. A grande virada para a empresa aconteceu em 1970, quando o controle acionário da Taurus foi comprado por um conglomerado americano, que também possuía a Smith-Wesson. Mas esse alinhamento de duas marcas importantes de armas foi breve. E a Taurus readquiriu seu contrato acionário em 1977, embarcando em um programa diversificado de fabricação de armas como uma empresa multinacional brasileira. Em 1981, a empresa inaugurou a Taurus International, em Miami. A operação no sul da Flórida representou um marco importante para a Taurus e consolidou a posição da empresa nas principais linhas de produto, com revólveres, pistolas, armas táticas e armas esportivas. Em 2014, a Taurus foi adquirida pela CBC, tradicional fabricante de munições e armas, passando a fazer vendas em mais de 100 países, nos cinco continentes. E o faturamento da empresa cresce ano a ano. Anualmente, a Taurus fatura 60 milhões de dólares com a venda de armas. Aqui no Brasil, no quarto trimestre de 2020, o lucro líquido da empresa cresceu 12 vezes, atingindo quase 280 milhões de reais. A marca Taurus em latim significa touro, símbolo de força e segurança, acreditando neste significado. E diante do novo momento da companhia, o logo, que remete ao processo de evolução da empresa, mantém a tradição que permitiu tornar a Taurus uma das três maiores fabricantes de armas leves do mundo. É isso aí. Antes da gente falar com o CEO da Taurus, o Salésio Nunes, e também o CFO da companhia, o Sérgio Segrila, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, saber meu parceiro aqui de todas as tardes no BMC Business. Alex, olha só, Taurus já divulgou números aí do primeiro trimestre, eu já estou sabendo que foi um excelente aumento aí na margem ebítida, né? Que, aliás, eu vou querer saber mais deles daqui a pouquinho sobre isso, mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dessa companhia. Acho que a Taurus dispensa apresentações, a gente fala muito de Taurus aqui na BMC News. Quem acompanha a gente por aqui já sabe. Sim, com certeza. Eu acho que quem acompanha já sabe mais de Taurus do que muitos investidores aqui no Brasil, que acho que essa é a nossa função aqui do BMC Business, mas para falar um pouco de Taurus, a companhia vem mostrando, ou seja, o seu dever de casa, ou seja, gerando rentabilidade, como você falou, a margem ebítida, a geração de caixa muito forte, que isso demonstra também a companhia saindo do patrimônio líquido negativo, indo para o outro patamar, ou seja, o patrimônio líquido positivo, que enxerga uma nova visão, ou seja, de novos fundos, novas casas, ou seja, de cobertura, tanto caso de análise, fundos, by side, sell side, dando mais visão para o papel, ou seja, dar mais liquidez, dar mais notoriedade, ou seja, para a companhia. E também tem várias fontes de crescimento, ou seja, mercado indiano, mercado americano, também aqui no Brasil, também representa uma pequena parte, mas também vem crescendo, ou seja, mesmo na Covid-19, a companhia não parou as suas atividades, não tem muita coisa para comentar também, tanto com o Sérgio, também com o Salégio. Debra? A gente ainda vai ter também por aqui resultados dessa temporada de balanços, mas para entender melhor os números da Taurus e saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos conversar ao vivo com o senhor da Taurus, o Salégio Inus, e também o CFO da companhia, o Sérgio Segrilo. Eu quero já dar muito boa tarde para todos vocês, agradecer por vocês estarem aqui, pelo tempo de vocês, vocês são muito bem-vindos aqui na BMC, hoje e sempre portas abertas, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar com vocês, a gente está à disposição, eu e o Sérgio aqui, para falarmos da Taurus, da companhia, dessa multinacional brasileira, que nós temos muito orgulho de tê-la transformado em uma empresa com um futuro presente importante, e com um futuro muito claro e muito próximo de resultados surpreendentes. Bom, eu vou manter vocês dois aqui, e você também, aqui os tanto, eu quero que vocês fiquem à vontade aí, para ver quem que vai querer responder, inclusive, e deixo vocês à vontade para isso, tá? Então, por favor, vocês estejam super bem à vontade, eu quero começar falando sobre o primeiro trimestre desse ano, que foi marcado aí por um excelente aumento na margem bíblica, como eu vinha comentando, falei aí com o Alex André sobre isso, né? E eu quero saber o que vocês acreditam, né, que contribuiu para esse aumento, se vocês pudessem falar cada um um pouco. Bom, falar dos resultados da companhia, para nós, é muito, muito importante, e é um prazer grande, né? Mas, assim, os resultados do primeiro trimestre desse ano, na verdade, é uma decorrência de toda a reengenharia que a gente fez na companhia nesses últimos anos, né? Desde 2018, quando essa gestão assumiu a companhia. Então, a gente fez uma forte reestruturação na parte operacional da companhia, criando processos robustos de produção que pudessem nos entregar estabilidade de produção, né? Que pudessem nos entregar um produto com qualidade assegurada e também preços competitivos. Então, com controle de custos muito forte. Essa foi a primeira parte da companhia. A segunda parte que nós fizemos foi a questão da engenharia, da tecnologia. Nós chegamos à conclusão, quando a gente assumiu aqui, que nós não tínhamos engenheiros de armas. Até porque somos a única empresa aqui no Brasil. E importar engenheiros não é muito fácil, né? Porque se os engenheiros são competentes, estão firmes nas empresas onde atuam, é difícil você trazê-los para o Brasil. E aí nós decidimos formar os nossos engenheiros. E que foi, assim, um projeto que eu tenho bastante orgulho de ter iniciado aqui na Taurus e que fez a diferença da Taurus. Hoje nós temos uma equipe de 70 engenheiros e temos mais 105 engenheiros que vão se formar nos próximos dois anos, cuja formação e a capacitação a gente colabora em termos financeiros, né? Na performance desses funcionários. E com isso a gente criou um centro integrado de tecnologia e engenharia. E o que é esse centro integrado de tecnologia e engenharia? É um centro Brasil-Estados Unidos, onde nos Estados Unidos os nossos engenheiros captam a intenção de compra dos consumidores, né? Aquele desejo dos consumidores. E os nossos engenheiros aqui no Brasil transformam isso num produto. E isso tem feito a diferença da companhia. Então, resumidamente, né? Esse recorde de produção que nós tivemos novamente em janeiro, recorde de receita líquida, eminidade e tudo mais, nada mais é consequência desse plano forte que nós temos para a companhia. Hoje, a Taurus não é só um modelo de resultado. É um modelo industrial. Modelo de uma empresa forte, alicerçada, em cima de projetos, de processos, perdão, de produção robustos e uma engenharia extremamente agressiva e na busca de equipamentos no estado da arte. Esse é o segredo que faz a companhia entregar a cada trimestre resultados cada vez mais surpreendentes. Sérgio, fica à vontade. Não, eu também acho que tem uma... Boa tarde a todos. A gente já deu boa tarde, desculpa. Eu acho que tem uma questão muito importante, como o Salesi falou, na questão da nossa estratégia. O primeiro trimestre de 2021 foi marcado por um grande aumento de produção nos Estados Unidos, que a gente já estava prevendo. A gente foi para a unidade nova na Geórgia, nos Estados Unidos. Uma unidade que foi construída pelo governo da Geórgia para Taurus. Então, uma unidade, como o Salesi fala, no estado da arte, zero quilômetro praticamente, inauguramos em dezembro de 2019. Então, já estava previsto esse ramp-up de produção. Então, a gente conseguiu aumentar muito a produção nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre a gente produziu 174 mil armas nos Estados Unidos, sendo que no ano passado a gente produziu no ano todo 400 mil e, em 2019, 304 mil armas. Então, se tu analisar, anualizar esse número, dá um grande aumento de produção. Mas a gente vem vindo aí num ramp-up grande. O que está acontecendo daí? A gente está conseguindo diluir melhor os custos na unidade americana, que foi um processo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil em 2020. Então, a gente produz mais, a gente consegue diluir mais os custos e consegue diluir melhor as despesas da unidade. E o que acontece? A gente acaba, na hora da gente consolidar esses números com o Brasil, que já tem um resultado excepcional, essa fábrica do Brasil extremamente produtiva. A gente está fabricando aí mais de 6 mil armas por dia na unidade do Brasil. Então, quando a gente consegue diluir esse custo na unidade americana e começar a agregar mais valor consolidado com produtos 100% feitos nos Estados Unidos, além daqueles que é montados com as peças do Brasil, a gente consegue aumentar muito a margem e vida da empresa e foi o que a gente viu aí no primeiro trimestre. Se a gente tirar a operação de capacetes, que era uma operação que a gente estava segregada, a nossa operação, por estar classificada como disponível para a venda, por uma questão contábil, a gente teve que reingressar capacetes para o resultado, a gente tem uma margem de habilidade de 33%. É muito raro que tem uma empresa de produção com uma margem tão elevada como essa. Então, é muito o que o Salesi falou. Resumindo toda essa estratégia do Salesi, de centro de engenharia de produtos novos, e é justamente isso, a gente está conseguindo aumentar a produção, vender produtos com valor agregado maior e conseguindo aumentar aí trimestre a trimestre, não só a nossa margem bruta, mas principalmente a margem de EBIT da empresa. Eu quero trazer o Alex André também para esse bate-papo, ele que conhece esse case muitíssimo bem, você vai falar de Taurus, é só você perguntar para o Alex o que ele vai passar aqui uma hora também falando sobre a companhia, ele já conhece bastante aí, mas Alex, você também tem bastante para poder perguntar aqui para o Salesi também, fala aí com você. Ah, se deixar, a gente fica o dia inteiro, acho que o Sérgio já me conhece, o Salesi é um muito prazer, o Salesi acho que é uma grande honra falar contigo, o pessoal aqui estava super ansioso aqui para essa transmissão. O Sérgio, eu queria fazer só uma pergunta para você também, para o Salesi, se você quiser ficar à vontade, para complementar, mas falar um pouco mais sobre o resultado operacional, falar um pouco mais sobre o backorder de armas que vem crescendo de forma gradativa, e falar sobre um produto em específico, que é a GX4, vocês dão sempre essa ênfase para esse tipo de produto, e também lembrando, da última vez que eu conversei até contigo, com a companhia, dizendo que esse backorder não representava ainda a GX4, ou seja, daqui para frente, também pegando a produtividade atual, ou seja, por homem, que você tem esse indicador também operacional que você sempre coloca no release, ainda tem espaço ainda para crescimento, claro que também tem expansão de fábrica, mais de 50 mil metros quadrados, tudo que está acontecendo aí dentro de vocês, mas falando um pouco mais sobre esse crescimento, essa produtividade, que vocês estavam falando um pouco mais sobre o lado financeiro, agora indo mais para o lado operacional, o que vocês têm para dizer um pouquinho mais sobre isso? Bom, Alex, eu vou começar então... Eu sei contigo nessa lese. Meio te cumprimentando, Alex, é um prazer aqui estar falando com você, a gente tem bastante admiração pelo trabalho de vocês aí, realmente muito obrigado pela oportunidade. Você é tão especialista na Taurus que eu acho que nós vamos inverter as perguntas, acho que nós vamos fazer perguntas para você, você vai responder para nós com mais competência. Mas falando um pouco dessa equação de resultados todos, da produtividade, André, resumindo, nós temos essa fábrica aqui no Brasil, hoje uma fábrica no estado da arte, uma fábrica que entrega, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o melhor processo de produção, e o menor custo de produção na área que nós atuamos. É só você comparar os nossos resultados com outras empresas que divulgam seus resultados. Então, essa operação, ela daqui para frente, esse ano, ela vai crescer em produtividade com esses novos produtos que nós estamos lançando. Porque quando a gente lança um produto novo, considerado por esse nosso centro integrado de tecnologia e engenharia, a gente não só se preocupa com o produto, em agregar tecnologia a esse produto, mas, principalmente, em também criar um processo produtivo para esse produto, que possa entregar um produto, um processo que possa entregar uma velocidade maior para que a gente possa ter um aumento de produtividade. Obviamente, sem nunca esquecer da nossa qualidade. Então, essa companhia aqui, esse ano, ela vai ganhar volume nesse aumento de produtividade. até que a gente consiga entregar o nosso condomínio de fornecedores, que vai ser entregue fisicamente em setembro, e a gente vai começar a trazer os fornecedores aqui para dentro do nosso parque industrial em setembro. Para que, em janeiro do ano que vem, eles estejam 100% instalados aqui, e aí sim, a gente começa de novo a mudar a um ramp-up de aumento de produção por capacidade. Agora, nos Estados Unidos, é diferente. Nos Estados Unidos, nós estamos em pleno ramp-up de produção, de aumento de produção. Então, nós mudamos, no início aqui, nós já falamos sobre, vocês, na verdade, falaram sobre essa mudança da Flórida para a Geórgia, e nós mudamos para a Geórgia para dobrar a capacidade de produção da companhia lá nos Estados Unidos. A tal está nos Estados Unidos há 40 anos. E agora saímos da Flórida e fomos para a Geórgia num projeto muito arrojado de duplicar a capacidade de produção. Então, esse ramp-up está em pleno vapor. Vocês terão a ideia, nesse primeiro trimestre, considerando o primeiro trimestre do ano passado, a produção nos Estados Unidos aumentou em 288%. Então, é isso que o Sérgio estava falando anteriormente. Quer dizer, nos Estados Unidos, a gente vai conseguir diluir muito o custo fixo. Por quê? Porque com a mesma estrutura, a gente vai ter muito mais volume de venda. Nós fizemos recorde de produção, quase 500 mil armas no primeiro trimestre desse ano. E aí, já vou te dar uma novidade para vocês, só no mês de abril, a gente já ultrapassou 9.500 armas por dia. Ou seja, nós saímos de uma média do primeiro trimestre de 7.800 armas, e já em abril conseguimos produzir 9.510. E aí eu brinco, né, Sérgio, que para mim, na questão financeira, apesar de não ser financeiro, né, 9.510, se eu arredondar, ela já é 10 mil, né, porque já passou 10 e 9.500, então tem que arredondar para cima. Então, eu já estou buscando esse número aí para o nosso futuro muito próximo, né. Então, estrategicamente, essa é, digamos assim, a equação de sucesso da companhia nessas duas operações que são extremamente rentáveis, né. O Sérgio pode aprofundar um pouco mais nos números agora aí, Sérgio, fica à vontade. Não, Sérgio, eu acho que, como o Alex está há muito tempo acompanhando a Taurus, eu acho que tem que falar agora da GX4 do back order, né. É bom, vamos dar essa informação quente que saiu do forno hoje, né, sobre o back order da GX4. É, a gente está lá, inclusive ontem a gente foi até tarde aqui na Taurus, a gente está fazendo um vídeo de lançamento da GX4, que para nós é um orgulho muito grande. Pela primeira vez, nós estamos fazendo o lançamento de um produto simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o lançamento vai ser dia 19 agora, né, e é impressionante a expectativa do mercado com relação a essa nova pistola da Taurus. E ela é muito importante para a Taurus, porque a gente vai entrar, Alex, num novo segmento de mercado. Ou seja, nós estamos lançando um produto que é a evolução da família G, né. A família G tem a nossa G2C, que é a arma mais vendida no mundo na categoria das compactas. E agora nós estamos entrando numa outra categoria, que é das microcompactas. Então, significa que essa arma que nós estamos lançando não vai concorrer com a Taurus. Não vai concorrer com nenhum produto do portfólio da Taurus. Pelo contrário, nós vamos entrar no novo nicho de mercado e vamos buscar maior participação no mercado americano, e evidentemente aqui no Brasil e no resto do mundo, com um produto que tem tecnologia agregada, tem um preço médio, um ticket médio de venda maior, e, por consequência, vai agregar mais aos nossos resultados. E com relação à back-order, Sérgio, eu vou deixar você falar o número de armas que nós temos, porque o André falou que a gente tem uma back-order grande de mais de 2 milhões e 300 mil armas. E antes do lançamento da GX4, nós já temos um volume considerado de pedidos nos Estados Unidos. Eu vou deixar você dar essa notícia aí, Sérgio. A gente tem a notícia que saiu do forno agora há pouco, a gente teve uma reunião com os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do sucesso da arma, ela tem 160 mil armas de back-order. Ou seja, a gente já está quase chegando em 2 milhões e meio de back-orders total da empresa, adicionando agora a GX4. Então, é incrível que a gente tenha um back-order aí praticamente uma semana antes do lançamento de 160 mil armas. Então, realmente, nosso back-order tem subido e com esse lançamento aí, quem sabe, eu acho que pode até subir mais. Por incrível que pareça, a gente está chegando em quase 2 milhões e meio de back-orders de armas. Muito, muito bacana. Eu tenho que parabenizar o resultado, né? Fruto de muitos anos de trabalho, de tecnologia, de qualidade. Acho que dois principais pontos, né, que o Salésio, o C. Sérgio comentou, que acho que resume em duas palavras tudo isso que a gente comentou aqui, que é a alavancagem operacional e também a qualidade. E para falar um pouco mais sobre a qualidade, vocês comentaram um pouco mais sobre a alavancagem operacional, agora indo mais para a qualidade. Acho que o principal ponto, para quem ainda não conhece a Taurus, ou conhece a Taurus de muitos anos atrás, ou seja, tem uma imagem ainda da Taurus, ela é diferente hoje, ou seja, é uma nova Taurus. Acho que o principal ponto que eu trago aqui é o fuzil T4, né, das forças filipinas, que acho que tem, vocês comentaram também, que tem uns níveis de exigências muito, muito rígidos. Vocês ganharam uma grande licitação por lá, e também abre mercados, enfim, para o mundo todo. Também a gente vai comentar um pouco mais sobre a Índia, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse novo patamar da Taurus em termos de qualidade, ou seja, em torno de processo, que até o C. Sérgio comentou, ou seja, no próprio chão de fábrica, e também o reconhecimento internacional, de órgãos que reconhecem o armamento da Taurus e também os outros mercados que vocês estão expandindo, né? É isso aí, André. Na verdade, o T4 é um dos exemplos dessa nova Taurus, né? A gente costuma dizer aqui que a gente mudou quase tudo na Taurus, inclusive o nome da Taurus, né? A Taurus era Forjas Taurus, agora é Taurus Arras. Então, a gente mudou realmente muita coisa nessa companhia. E uma coisa que nós acertamos foi nessa questão da qualidade. Isso tem tudo a ver com essa questão do nosso centro integrado de tecnologia e engenharia, né? Nós realmente damos muito valor à formação das pessoas, técnica das pessoas, né? Com relação, principalmente, à nossa área de engenharia de produto e de processo. Então, isso nos garante entregar, eu vou repetir, produtos com qualidade assegurada. Por quê? Porque os nossos processos de produção são muito rígidos. E nós somos uma empresa orientada por processos. Então, tudo aqui tem que ser observado o processo. Se o processo tiver que ser alterado, altera-se o processo e, evidentemente, cria-se e inova-se, obviamente. Mas, de novo, vamos observar e ser rígidos com relação ao cumprimento daquele processo. Isso nos dá uma garantia de estabilidade e de produtos de qualidade. Esse centro de tecnologia também nos dá um protocolo muito rígido de desenvolvimento de produtos. Então, como você estava falando do T4, o T4 é um produto que no mercado, era uma plataforma do M4, que é uma plataforma consagrada no mundo inteiro e várias empresas produzem esse produto. Nós escolhemos um protocolo para produzir o T4 na Taus, o protocolo militar. Ou seja, ele foi desenvolvido para atender as mais exigentes forças militares ao redor do mundo. Não é um protocolo civil. A Taus, apesar de ser uma fábrica consagrada no mercado civil americano, nós, quando resolvemos entrar no mercado militar, a gente decidiu criar um protocolo que fosse um guarda-chuva de todas as normas internacionais de desenvolvimento ou de aceitação de produtos militares. Então, o nosso protocolo, ele supera todas as exigências do mundo inteiro. Isso é parte do nosso sucesso nas Filipinas. Por quê? As Filipinas, por incrível que pareça, é um dos países que tem um protocolo de aceitação extremamente rígido. Nós já tivemos sucesso com a nossa TS-9 nas Filipinas e agora estamos no segundo pedido de T4, o segundo tender de T4 nas Forças Armadas das Filipinas. Por quê? Porque nós temos um protocolo de desenvolvimento extremamente rígido e dentro das normas militares. Isso acontece com os nossos produtos militares, como TS, T4, SMT. Esses produtos todos são desenvolvidos de acordo com os protocolos militares. Isso nos dá uma garantia muito grande de que a gente vai participar dos processos de licitações internacionais e vamos ganhar na qualidade. Porque os processos de licitações internacionais não consideram apenas a questão de preço, mas também muito... Aliás, às vezes, a questão de qualidade supera até o quesito preço. Então, por isso que nós temos uma grande convicção de que a cada dia que passa a Taurus vai conquistar mais contratos internacionais nessa área militar e policial. E, Salésio, como que está? Você falou aí nesse processo de licenciamento. como que está esse processo de licenciamento na Índia? Já aproveitando, queria que você falasse um pouco sobre quais outros países que a companhia já vem olhando. Bom, eu vou falar um pouco da Índia, depois eu vou deixar o Sérgio falar mais da Índia, porque o Sérgio é o gerente desse projeto na Índia e a gente tem novidades boas também acontecendo ainda apesar dessa questão do Covid que está realmente prejudicando muito. A palavra até não é prejudicando, mas está castigando muito a Índia. A Índia está sofrendo demais mas hoje é o país do mundo que mais está sofrendo por conta dessa pandemia e nós somos solidários aos nossos parceiros lá da Índia. Realmente o momento é muito complicado e isso atrapalhou um pouco esse processo todo de montar a nossa fábrica na Índia. Porque a fábrica na Índia não é apenas montar uma fábrica e produzir na Índia. Não, é transferir tecnologia para o governo da Índia. Esse é um projeto do governo que chama Make India e que o Sérgio pode depois detalhar mais. Eu repito, o Sérgio é o dono desse projeto aqui na Taurus. Então, ele tem bastante orgulho disso. Mas nós queremos, se tudo correr bem e se a gente conseguir aí igualizar os nossos funcionários aqui e os nossos parceiros lá da Índia, em setembro a gente começa a produzir na Índia. Agora, com relação ao resto do mundo, como é que a gente está olhando o resto do mundo? eu diria o contrário, como é que o resto do mundo está olhando a Taurus? Por quê? A Taurus hoje é uma multinacional brasileira que tem uma exposição muito grande no mundo. Nós somos hoje a marca mais importada pelos americanos. Nós passamos a Áustria em 2019. Isso nos dá uma exposição muito grande. Então, evidentemente que todo mundo olha para a gente, não só em termos de produto, em termos de negócio, de parcerias, e a gente está muito atento nessa situação. a gente não pode adiantar, evidentemente, nada para vocês ainda, mas o que é importante deixar claro é que nós temos uma exposição internacional muito grande. A Taurus hoje é um dos principais players no segmento de armas leves do mundo. Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do projeto da Índia. Vamos lá, as coisas na Índia, na parte administrativa, eu diria, estão andando muito bem. A gente acertou, acho, no nosso parceiro, ele está realmente muito interessado, a gente já está pronto todo o processo já de planta, de fábrica, já estamos cotando alguns equipamentos, por exemplo, linha de tiro, então a gente está num processo avançado. Qual é o grande problema que a gente está enfrentando foi o que o Salesi comentou, que é a questão do COVID. É importante esse processo da Índia, como a gente falou, é uma troca de tecnologia. Então a Taurus não está entrando com dinheiro, a Taurus está entrando com a tecnologia e know-how. Então o que é isso? A gente vai precisar mandar um grande contingente de pessoas lá, porque a gente vai ter a mesma estrutura de manufatura que a gente tem aqui no Brasil, a gente vai ter que espelhar na Índia, que faz parte do nosso know-how. Inevitavelmente, nós vamos ter que levar muitas pessoas para lá e é isso que tem agora gerado uma certa incerteza na empresa. Obviamente, a gente tem muita preocupação com a saúde dos nossos funcionários, então a gente, obviamente, a gente quer mandar só aquelas pessoas que forem imunizadas para lá, depois da vacina, para garantir que não vai ter problema. A Índia também está iniciando um processo de vacinação bem grande. o nosso parceiro tem, os empregados têm sido vacinados, a gente tem entrado em contato, tem estado em contato com eles bastante. Então, a nossa ideia é começar lá até o setembro desse ano, uma ideia de se tudo correr bem, a vacinação correr, a gente começar a produzir armas lá para o mercado civil, que é o inicial, então a empresa vai chegar lá para vender no mercado civil, até para a gente trazer a marca da Taurus mais forte, uma presença mais forte no mercado indiano e, obviamente, a gente também está olhando muito para o mercado militar, como o Salles falou, o fuzil T4 da Taurus tem feito um sucesso muito grande, ganhou essa licitação das Filipinas, a gente tem uma qualidade e um custo muito agressivo hoje no mercado de armas, tanto que a gente tem ganhado, nessas licitações tem acontecido, e a gente está acompanhando isso bem de perto na Índia. A gente vai ter agora, assim que as coisas melhoraram um pouco, que a gente tinha até para essa semana, dia 15, devia estar uma comitiva brasileira lá, porque o Exército Indiano solicitou que a gente demonstrasse, principalmente as nossas, o T4, então nós estávamos mandando aí cerca de 30 T4s para serem avaliados pelo Exército Indiano, obviamente a gente teve que postergar isso, porque não só o Exército não teve condições de fazer isso, como também a gente não pode mandar uma equipe para lá, e é importante a gente nesse momento mandar uma equipe para a Índia para mostrar a importância do projeto, não só para a Índia, mas como o Brasil, então a gente está muito contentes com o processo da Índia, a gente tem grandes expectativas por lá, só que é claro, vai depender muito de como as coisas andarem em relação ao Covid, eu tenho certeza se não tivesse tido todas essas questões que a gente está tendo de Covid, ano passado a gente teria já iniciado a produção na Índia, mas eu falo, a Índia é, a gente nem coloca muito o nosso planejamento, porque a Índia é um país superlativo, como a gente diz, um país com 1.3 bilhões de habitantes, uma das maiores forças militares e policiais do planeta, então na maneira, no momento que a gente entrar num país como esse, eu diria que muda muito a perspectiva da empresa, então a gente está sendo até um pouco precavidos nesse sentido, mas o projeto está andando bem. E outros países, já tem alguns outros países que vocês também já estão olhando? Bom, é como eu te disse, a gente não pode te adiantar nada, agora a gente participa efetivamente de licitações, de licitações, a gente participa todo dia em algum país do mundo, recentemente agora ganhamos mais uma licitação do T4 num país do continente africano, que a gente evidentemente não pode adiantar o nome, porque vários contratos nessa área de defesa tem uma cláusula de confidencialidade, mas a gente avança muito bem nessa área de produtos militares e estamos bastante realmente satisfeitos. Um outro assunto importante que a gente também nesse planejamento estratégico acertou foi a nossa JV de carregadores, que foi uma decisão extremamente acertada, é uma decisão que a gente já tomou lá atrás e que se mostrou totalmente acertada por conta desse momento que nós estamos vivendo agora de aquecimento do mercado mundial de armas. Carregadores é um componente extremamente importante na fabricação de uma arma, porque ela faz parte do disparo da arma, do conjunto de disparo da arma. E tem muito poucas fábricas de carregadores no mundo, muito poucas, pouquíssimas fábricas. Então a gente tem uma dependência grande nesse assunto. E aí a gente, novamente, buscou um parceiro que tivesse tecnologia nessa área de estampagem de metais, que é, digamos assim, em termos de produção, o segredo para a confecção de um carregador. E, obviamente, depois tem a tecnologia do carregador em si, a tecnologia da matéria-prima, de trabalhar corretamente a matéria-prima e a tecnologia da funcionalidade do carregador. A funcionalidade nós sabíamos, agora nós não tínhamos essa tecnologia de trabalhar a matéria-prima. E buscamos no mundo um parceiro, encontramos um parceiro em São Paulo e fizemos essa JV e já estamos produzindo carregadores e, assim, no melhor momento. Porque a ideia nossa era desligar algum fornecedor fora do Brasil ou até no Brasil para a gente ter menores custos, evidentemente, e um controle maior de qualidade. Mas com esse aumento de consumo no mundo, não só de armas, mas também de componentes, do carregador para a venda russa, para o mercado de reposição, a gente vai manter todos os fornecedores e vamos trabalhar firme na questão do nosso carregador que já está sendo produzido inicialmente agora em São Paulo, na fábrica do nosso parceiro lá, mas que a partir de setembro vai estar aqui dentro do nosso Parque Fabril. Isso vai dar um ganho muito grande de qualidade, nós vamos ter um ganho de custo muito grande, mas em especial nós vamos trazer essa tecnologia para dentro de casa, que isso também faz parte do nosso modelo estratégico de gestão. Trazer para dentro de casa tudo aquilo que é essencial no processo de produção e de desenvolvimento de produtos. Agora, eu queria trazer aqui para o Brasil, falando um pouco do mercado interno, queria saber quais são as perspectivas de vocês para o mercado interno brasileiro e se tem algum receio por parte da companhia sobre eventuais medidas legislativas que venham a impactar talvez negativamente na venda de armas aqui no Brasil. O mercado brasileiro está vivendo o melhor momento, um momento especial, um momento histórico. Para nós era muito frustrante, a maneira que acompanha a gente há mais tempo, sabe que nós temos um portfólio de produtos extremamente amplos. A Taurus, eu costumo dizer que a Taurus não é uma fábrica de pistola, a Taurus é uma fábrica de armas. A gente é o maior fabricante de revolvers do mundo, nós somos a quarta marca mais vendida nos Estados Unidos e aí a gente tem uma relação direta com a fabricação de pistolas. Nós temos as armas táticas, os fusils, as submetralhadoras e também as armas longas esportivas. Então nós temos um portfólio completo, não só de produto, mas de calibres. e aí a gente era extremamente frustrado aqui no Brasil, porque dessa gama toda de produto e de calibres, a gente entregava aqui no Brasil três, quatro calibres. Isso era frustrante para nós enquanto empresa. E para o mercado brasileiro, para o consumidor brasileiro, era extremamente frustrante, porque ter uma fábrica no seu país com portfólio completo de produto e não poder usufruir dele. Então, o grande benefício dessa mudança ideológica que esse governo trouxe foi exatamente isso, abrir a questão dos calibres. Eu costumo sempre, eu gosto de frisar sempre o seguinte, o Brasil continua tendo uma das legislações mais rígidas com relação ao controle na venda de armas. O que realmente se ampliou foi as possibilidades de você comprar outros calibres e outros modelos de armas. Então, o Brasil vive um momento assim mágico e especial. Agora, com relação a nossa preocupação com a questão regulatória. Obviamente que isso está no nosso radar, nós temos não só um centro de inteligência de mercado, mas em especial um centro de inteligência nessa área legislativa, nessa área institucional, porque esse segmento é controlado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que são os dois maiores mercados nossos, mas também no mundo inteiro. Então, nós mantemos sempre, a gente mantém ativo um departamento de inteligência. Aqui no Brasil, a gente está realmente mapeando e acompanhando tudo o que está acontecendo. Nós temos uma associação, que é a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, que eu também sou o presidente, e que a gente mantém por intermédio dessa associação todos os movimentos na atória legislativa mapeados. Nos Estados Unidos, não é diferente. inclusive com a eleição do Biden, uma das preocupações nossas era entender qual era o plano de governo dele quando na campanha. E a gente imediatamente leu todo o plano de governo dele e entendeu que no plano de governo dele não tinha nenhum projeto ou nenhuma ação que pudesse atingir o portfólio de produtos da Taus. Pelo contrário, as ações que ele dizia que ia fazer lá no projeto de governo dele e que efetivamente ele está tentando fazer no governo dele não atingem as armas produzidas pela Taus. Isso nós também entendemos que pode dar até um reflexo positivo na Taus, porque se você vai ter alguma resistência em outro tipo de arma, você como consumidor procura uma outra alternativa. E aí está a Taus como essa outra alternativa. Então, esse é, digamos assim, uma visão da nossa preocupação e do radar da Taus com relação a essas questões regulatórias. Maravilha. Eu quero já trazer aqui umas perguntas dos nossos telespectadores, já tem várias perguntas, aliás, elogios também para vocês e para o case inclusive aqui dos nossos telespectadores. O Danilo, o Cangostú, ele está dizendo assim, boa tarde, parabéns Salésio e Sérgio pela excelente gestão, realmente um case de sucesso para as empresas da Bolsa nos últimos três anos. Gostaria de saber o objetivo, meta de market share da Taus para pistola microcompacta GX4. Bom, nós não podemos, nós temos uma posição dos Estados Unidos estratégica, né, nós somos a quarta marca mais consumida nos Estados Unidos, então isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. Nós temos realmente um plano bastante agressivo, esse mercado de microcompactas, ele representa 40% do mercado de pistola dos Estados Unidos e o nosso objetivo é nesse ano, no ano de lançamento da Taurus, poder participar em torno de 15%, 16% desse mercado. E também, né, Débora, só para complementar, eu acho que tem até esse dado público, né, Salésio, falando sobre lá dos americanos, ou seja, a Taurus é a marca preferida dos americanos, tirando principalmente as marcas nacionais de lá, né, então, ou seja, traz também, não sei se você pode confirmar, mas traz também uma questão não só de custo-benefício, né, quando a gente compara aqui com os principais players do mercado, que são divulgados resultados, como a Huger, né, a Smith West, mas em relação também do mercado geral, ou seja, cada vez mais a Taurus também traz novos produtos e a GX4 também, né, só para falar um pouco mais, acho que tem uma grande relevância e são pouquíssimos players, vocês são os únicos aí também a fazer esse tipo de produto que é, que traz também uma relevância e consequentemente também uma participação maior no mercado, né. É verdade, nós somos a quarta marca mais consumida nos Estados Unidos quando a gente considera todas as fábricas americanas, né, agora quando a gente fala de importação, nós somos a marca preferida pelos americanos, a gente passou a Áustria já em 2019, né, e a GX4 ela está numa expectativa muito grande, o Sérgio falou, antes de lançar o produto nós temos 160 mil armas de back-orders, quer dizer, sem lançar o produto, sem fazer o lançamento, né, então a Taurus realmente ela tem uma imagem de marca muito forte nos Estados Unidos, ela é com relação à qualidade e é importante a gente falar, né, André, que nós somos uma opção muito boa de custo nos Estados Unidos e fazemos a maior margem bruta do mercado e de todas as empresas do mundo que divulgam seus resultados e a melhor margem de dar, ou seja, isso significa que nós temos uma operação extremamente controlada no que diz respeito a custo, né, então essa companhia consegue ser um produto de ser agressiva em preço para ser um, para ganhar mercado rapidamente e ainda fazer as melhores margens, quer dizer, é uma equação difícil, é um case como você fala, é uma equação difícil de fazer, mas uma equação muito vencedora, né. Salésio, a gente sabe que a Taurus tem uma política já de dividendos, né, inclusive, uma política mais agressiva e tem gente aqui também no chat perguntando, assim, o Davi Gu Guilhermo, ele está perguntando se teremos dividendos em breve? Esse é o assunto agora, é palpitante, né, o assunto, a gente falava do nosso, do nosso, do nosso resultado negativo, né, PL negativo, agora não, agora passou a ser dividendos, e quando eu falo de dividendos, eu deixo o Sérgio falar porque essa é a área dele e ele está fazendo um trabalho, nesse momento a gente está fazendo um trabalho específico para poder dar uma posição, talvez até já no próximo trimestre com relação a dividendos, não significa que nós vamos pagar dividendos no próximo trimestre, mas claramente dar uma posição com relação a essa questão do dividendos, talvez já na próxima, no nosso próximo resultado aí no relatório da administração, mas Sérgio, você pode antecipar aí algumas coisas, o que nós estamos fazendo nesse momento com relação a dividendos? A gente tem uma questão grande, né, que é a questão de dividendos, que para pagar dividendos a gente precisa zerar os prejuízos acumulados, né, então hoje a gente tem prejuízos acumulados, 700 milhões, que a gente, 636 agora, já baixou no primeiro trimestre, que a gente tem que lidar com isso para distribuir dividendos, então a gente está vendo alternativas como o Júlio para a gente poder remunerar o nosso acionista, a grande questão é ter condições de pagar dividendos, porque a gente tem agora o endividamento aí 1.1 vez o EBITDA, se a gente vender os ativos aí, baixa de 1.1 vez o EBITDA, que é um endividamento muito confortável, como o Alex falou no começo, na introdução, já roubou minha fala, a gente está roubando, está gerando muito caixa, realmente gerando muito caixa, uma empresa que está se consolidando com uma forte geradora de caixa, então a gente vai ter todas essas questões para pagar dividendos, mas não vai ter os lucros acumulados, então a gente contratou aí uma empresa para nos ajudar nisso, porque é uma das nossas metas, é remunerar nossos acionistas, a gente está olhando muito perto esse assunto, em breve aí a gente vai trazer novidades no mercado. Maravilha, já falando assim, só para poder a gente se encaminhando aqui já para a nossa reta final do nosso papo por aqui, falar somente de resultados é a gente ficar olhando um pouco para o retrovisor, números que já passaram, acho que ontem o Marcos Aravalet até comentou sobre isso daqui, era interessante que a gente olhe também para frente, olhe para os próximos passos da companhia, porque isso é que vai trazer mesmo a prospecção e inspirar realmente o investidor, eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais, sair mais do óbvio do que somente ficar olhando aí para trás, como que vocês estão enxergando a Taurus daqui a cinco anos, de repente algum projeto aí, alguma coisa que realmente vocês estão aí planejando, que vocês possam, claro, compartilhar com a gente alguma coisa que vocês queiram compartilhar realmente, que seja alguma coisa que vocês acreditam que vai fazer diferença, né, e que realmente vocês queiram que possam realmente compartilhar com a gente agora, que seja um projeto a longo prazo, de repente, que vocês acreditam que vai fazer parte de uma expansão ainda da Taurus lá na frente. Bom, aquilo que você falou, o retrovisor, a gente tem que olhar só para guiar o caminho para frente, né, e realmente a Taurus, ela é extremamente firme no que diz respeito aos nossos planejamentos estratégicos, né, a primeira parte do nosso planejamento estratégico, quando a gente assumiu a Taurus, era sanear a companhia e transformar a companhia numa empresa vencedora, numa empresa que pudesse ter garantia de qualidade assegurada, estabilidade de produção e um produto, produtos no estado da arte. e nós conseguimos e fizemos isso muito antes do que o planejamento estratégico que a gente desenhou. E nós temos um planejamento estratégico e eu costumo dizer que ele era uma vontade minha tão logo a gente conseguisse colocar essa empresa aqui de pé e que ela pudesse se sustentar, né, a gente, eu tinha um pensamento, um ideal que seria transformar a Taurus na maior fábrica de armas leves do mundo. Hoje, hoje já não é mais o meu ideal, né, hoje faz parte do nosso planejamento estratégico. Então, a gente tem várias ações que nós estamos fazendo que são ações estruturais para que a gente possa conseguir conquistar essa posição. Nós já somos hoje a maior marca, a primeira marca importada pelos Estados Unidos e nós queremos ser o maior fabricante de armas do mercado, de armas leves do mundo. E para isso, tem várias ações dentro desse nosso planejamento para que a gente consiga atingir isso. obviamente que essa questão de geração de caixa, ela não é por acaso, isso já faz parte do nosso planejamento estratégico, a empresa tem que ser uma empresa fortemente geradora de caixa para que a gente possa fazer os nossos investimentos em tecnologia, investimentos em aumento de capacidade de produção e também, evidentemente que está no nosso radar situações de mais JVs, Joy Ventures, até aquisições, vai depender do que acontecer daqui para frente. O planejamento está bastante estruturado e eu digo que hoje nós temos credibilidade para dizer isso, porque a gente vem entregando a cada trimestre, a cada resultado que a gente divulga, a gente entrega um passo a mais do que aquilo que a gente previa ou que até o mercado pudesse fazer previsões. Eu costumo que a gente a cada trimestre a gente surpreende os analistas e os investidores e até os curiosos que estão aí acompanhando esse case da Taurus. Então, eu diria isso, Sérgio, não sei se você quer complementar com alguma coisa. Bom, acho que o Salário já falou tudo e a questão importante é que a questão dos lançamentos são os produtos, né, Sérgio? Que a gente tem lançado produtos com uma lucratividade sempre maior do que o produto anterior. Então, vocês têm visto, a empresa tem espaço para crescer ainda na margem bruta, que como o Sérgio falou, é melhor do mercado hoje e todos os produtos que a gente tem procurado lançar, além de toda essa tecnologia agregada que o Sérgio falou do nosso centro de engenharia integrado, Brasil e Estados Unidos, a gente tem conseguido ter produtos com uma lucratividade maior. Então, a GX4, como o Sérgio já comentou, vai ser o grande salto e a partir da GX4, acho que vocês vão conseguir ter uma visão, assim, um BEV, uma visão de como se está com o futuro da Taurus daqui para frente. Maravilha, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui, a Taurus sempre será muito bem-vinda aqui no BMC Business. A nossa ideia é conseguir cada vez mais estreitar os laços dos investidores com as companhias, por isso, é claro, sempre serão muito bem-vindos CEO, CFO, Zé Rit, todas as companhias aqui. Esse é só o nosso primeiro contato, espero eu, então, cada vez mais tem uma novidade, tem algum lançamento, alguma coisa acontecendo em Nataurus, vocês também, tem alguma coisa para falar, tem um espacinho aí, vocês terão sempre espaço garantido aqui para poder conversar com os investidores diretamente, eu acho que essa é uma das melhores formas, é um dos melhores canais realmente de conversa, de bate-papo com os investidores, para poder continuar realmente aí fluindo cada vez mais e inspirando cada vez mais os investidores e fazer esse mercado crescer. Então, sejam sempre muito bem-vindos aqui na BMC. Sérgio, quer fazer? Quer fazer a mensagem de encerramento, você depois eu posso vir? Depois, para agradecer só o convite de vocês, a gente está sempre aberto aí para conversar, o Alex tem conversado bastante com a gente, sabe que a Taurus hoje em dia é uma empresa muito transparente, muito aberta e com certeza quando surgirem novidades também, quando vocês quiserem nos convidar, a gente sempre tem muito prazer em contar tudo que a gente está fazendo aí, que não é pouca coisa. É, realmente, é como diz aquela frase que vocês colocaram ali na PIMEC, na apresentação, que tiro foi esse, né? Então, realmente, é uma grande revolução da Taurus. Então, eu quero agradecer tanto o Salesio e o Sérgio, sempre com muita transparência, disponibilidade para todos os investidores. Um grande abraço, muito obrigado. Bom, gente, obrigado a vocês pela oportunidade, prazer em conhecê-los, não conhecia vocês ainda, estamos sempre à disposição, é um prazer, a gente gosta de trocar essas informações com vocês, porque é a maneira mais fácil, realmente, a gente se comunicar com os investidores, né? Que a cada dia entram novos investidores na Taurus, então, é importante que a gente continue sempre atualizando ele. Quero agradecer a vocês muito, agradecer, como eu faço sempre, agradecer a todos os nossos colaboradores, né? Diretos e indiretos, porque sem eles, a gente não conseguia fazer essa Taurus que nós construímos e fazer os resultados que nós fizemos aqui. então, a todos os nossos colaboradores, diretos e indiretos, no mundo inteiro, eu quero agradecer a toda essa força que a gente transformou essa companhia em muito pouco tempo, três anos. Então, muito obrigado a todos e podem ter certeza que a gente vai continuar surpreendendo aí até os mais exigentes analistas do mercado. Maravilha, esperamos por isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.